Outra vez, cara Parabéns, parabéns Quase me desculpou Quelina, vem cá, cala Volta pra sede, corre pra sede, vem você pra cá, meu amor, vem cá Olha, você é um doce de criatura, o Brasil inteiro se apaixonou pelo teu estilo Uma menina humilde que veio pra cá, que venceu na vida Que já fez seriado em televisão, é uma grande artista Lutou do teu jeitinho, né, esse jeitinho querido Mas por algum motivo o público resolveu que você não iria continuar E você talvez ficou quieta demais, você não acha isso? Qual é a tua sensação de talvez não ter expressado tanto o conteúdo que você tem? Ontem eu juro por Deus, acredite em mim? Eu torci muito pra você ganhar aquela prova Eu queria ver você fazendeira uma vez, entendeu? E você tava indo muito bem, né? Eu sou muito tranquila, eu sou muito quietinha, sou muito na minha Você é sempre assim na vida toda? Sempre assim, eu mais observo, falo na hora que tenho que falar mesmo Sou assim, tranquila e serena E vai continuar sendo assim, você não se arrepende de não ter se exposto um pouquinho mais aqui no jogo Pra quem sabe o público ter visto um pouco mais quem você realmente é Não, não, porque eu sou assim Essa sou eu Essa sou eu Eu acho que o público respeita isso, porque a votação foi bem apertada, viu? Pode ficar contente que grande parte do público lá fora votou em você Não foi uma coisa nada fácil, viu? E foi decidida meio ali em cima da hora, tá? Bom, enfim, olha, ela tá ali emocionada voltando pra sede Você vai acompanhar comigo essa volta da Carla? Ela tá realmente muito emocionada Ela quase me derrubou aqui Ela me apertou de um jeito que eu quase caí pra trás Não é fácil voltar três vezes pra essa roça, né? Você imaginou essa emoção que você passou hoje aqui? Três vezes O que que você mandou?